E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal RedenGames. O vídeo de hoje vai ser um guia bem rapidinho, tá? Como nós sabemos no Reaper of Souls, todos os itens lendários e itens de coleção, itens verdes, necessitam de um item branco para fazer o craft, né? Então eu vou ensinar pra vocês aqui a rota, uma rota super boa. Eu acho que eu não desconheço uma rota que seja, assim, tão boa pra conseguir itens brancos, tá? Então vamos lá. Escolher aqui modo de jogo, set o game paranormal, ok? Tudo certinho. E a intenção mesmo é você fazer do jeito mais rápido possível. Então entrando aqui no game, não tem uma build específica, tá? Só vou indicar aqui duas skills, uma passiva que é a vantagem tática e assalto mortal com a runa cambalhota, que eu acho que você consegue dar aí um pulo e ganhar uma velocidade e ter mais um pulo com metade do custo, né? E aí as outras skills é bem à vontade, ok? Então vamos lá, então. Primeiro farm, farm de armas, ok? Ato 1, Salões da Agonia nível 3. Ok, aqui em Salões da Agonia nível 3 vocês limpem o mato, o mato, vocês limpem o mapa inteiro, tá? Em busca dessas estantes, tem várias estantes com armas nesse local. Terminando Salões da Agonia nível 3 vocês passam por Fortaleza Amado Suada, onde tá o carcereiro. Também limpe todo o mapa. Entra em Salões da Agonia nível 2, Salões da Agonia nível 1. Eu fiz essa corrida, foi bem rápido, eu consegui 24 armas, entre armas brancas e cinzas, tá? O drop de armas brancas foi bem maior do que armas cinzas, então... Essa aqui é a rota que eu costumo fazer de farm de armas brancas, né? Agora o farm de armaduras brancas também, que também é muito utilizado no craft, é aqui no ato 5, Campos da Batalha da Eternidade. Ok, o Campos da Batalha da Eternidade é um mapa um pouco grande, e você vai encontrar, assim, alguns montes de armadura, né? Se não me engano é armaduras que estão enferrujando, uma coisa assim o nome desse montinho, né, de armadura. Aqui, tem uma aqui, ó. Armaduras em decomposição. Vamos ver se ela já caiu uma branca, olha só. Caiu uma calça branca. Limpe todo o ato, vocês vão encontrar muito desses montinhos de armadura em decomposição. Eu fiz uma limpeza super rápida aqui, e consegui 13 itens brancos de armaduras, né? Teve alguns itens mágicos durante essa corrida, mas sempre o item branco sempre prevaleceu, sempre foi o drop maior. E também, se você tiver o anel Enigma, o novo anel Enigma, que você sumona um Goblin que coleta esses itens brancos, aí já é uma diquinha extra, né? Você pode fazer essa mesma rota em busca aí de itens raros e possíveis lendários que esse Goblin dropa. Se eu não me engano, acho que são a cada 15 itens brancos, eu acho que é, eu não tenho esse anel, né? Mas a cada, acho que 15 itens brancos, ele dropa um raro com chance de vir um lendário. Bom, pessoal, é um guia super rápido. Espero que tenham gostado. E, conforme pra vocês, desejo aí tudo de bom, pra sempre, um abraço, valeu, fui!